Música Foi lá, pegou o boneco que ele já tinha ganhado Aham, e dei pra ela Ei! Oh, progir! Ai, progir! Ai, progir! Ai, progir! Ai, progir! Ai, progir! Você consegue, Pérola? Não tem problema, Pérola, que ela já tem 5 anos e não faz mais xixi nas calças É? Feitar e soltar Feitar e soltar Ah, então ela tava fazendo certo? Tava Hum, tam Tá falando, pô, deixa o like Mo vacilão Tem certeza? Tem Sim Sim Ai, Tim, agora eu estou ferrado mesmo Não, mas tá ferrado mesmo É mesmo, é mesmo Vamos ver Uhul! quem que é o tio mais legal que você tem uma filha na verdade a hora que vocês olhar para a água você vai falar assim eu não vou entrar nessa piscina duvida tem coragem entrar nessa água quem entrar ganha 50 real vai duvido no lago até o pulo no lago é suave tem que gastar 80 com o remédio é mesmo a moeba é o nome dela legal bem louco para todos os cairnais do renato aqui tem coragem é o mais bravo você está ligado quem quer né é claro vai tomar no seu nariz do racha toda minha vida tomei um pau safado eu não quero saber se você for regar agora eu vou eu peço para outra pessoa o que é que nós não trabalha com a taino mcdonaldi isso obrigado viu a não vai ao mais aquele abençoe mais esse doguinho que tá aqui na sumiu a coisa mais fofinho fofinho nem tanto né é mesmo eu não tenho pra lá sentou ó sentou tá tá ahahahah que lindo cara não Jesus mano tu curte brotheragem mano eu falei só as vezes mano por quê ó brincadeira você é uma palhaçada bebida ali ou turismo do cachorro só trouxe ele para poder interagir com os cachorros que ele em casa não tem nenhum cachorro só meu pai eu entendi a referência agora foi a pé derruba no chão derruba vento isso 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 caralho maluco é brabo deixar com a sky ele vira um monstro é meia pau a patinha já é o caminho inteiro andrei para uma polícia mandar maior medo mesmo habilitado não relaxa o pai é o toque eu coloquei vintão de gasolina se então eu acabei de falar que eu tenho oi filha da mãe vem pra cá agora é trollagem agora vem vem estou indo mestre duvida acertou acertou eu vai ser motivo de investigação policial e pira e aguas lá pelo menos eu abasteci a habilitação digital lascou lascou o seu lazaro então agora eu vi o banho para cima agora vai ter que esperar o leo tomar banho o leo demora pra caramba é realmente eu também faço isso por causa da coisa não não isso aqui está suspeito demais que não pode ser um produto de furto de roupa aí vai ser coisa boa demais porque certeza que vai estar fazendo churrasse no quarto eu tenho que tomar cuidado vai chegar aqui é vai ser eu vai ser motivo eu tô ali no meu quarto escuta o seu leão vai tudo vai ser traz um amigo seu aí eu entendi a referência eu te mato eu não tampouco que até sumiu o reino de dentro só essa clave aqui que eu beijo três vezes porra tudo isso se eu bater 10 balãozinho sem a bola cair eu ganho um beijo agora tá beijão a bola ai que delícia safado agora seguinte se eu conseguir agora 30 balãozinho e outra coisinha hoje amor ai e aí tá portanto dois tempos eu não sei se vai trabalhar com a vaga Já caiu com a cuca, né? A cuca, o chifre, o chifre, o chifre. Eu peguei, que tamanho? Não, não chora não, não chora não, Renan. Tá vendo? Por isso que as coisas não duram na sua boca. Tá na sua boca. Vagabundo. O que aconteceu é que isso é meu quarto? Quarto tecnológico. Eu acho que é motivo de investigação. Caralho, amigo. Cumpri, cumpri, cumpri. Estou aqui no quarto. Nossa, mas tá bom. Tem demência? O coronado ligou, mas ele... Tá demitido. Você tem um broxa, compro broxa de broxa. Broxa de... Eu entendi a referência. Que legal, Pedro, não é que... Mas eu não faz isso se eu soubesse quanto gostei desse vídeo. Você não fazia isso. Quanto? Não faz, 1.200. Porra, tudo isso? Não. Amor, que bagulho chato, velho. Ué, você queria que eu fizesse o quê? Eu não tinha muito, eu economizei. 90 reais esses pallets. Ei! Acho que aguenta então, irmão. Ah, porra! Mas sei que essa Ferrari levou um touro do GTR. Mas quando pisei? Isso aqui está suspeito demais. Ah, mano, quanto que vale? Acho que 1.300. Mano, ele é... 1.300? 1.300 reais. 1.300 reais? Eu vou apastecer. BNV3. É? É? Quase de quase 1 hora. 1.300 reais. Depois de 1... Vem aqui. Depois de 1 hora chegou o Jagorda. Ah, pronto, Jans. Vim primeiro, ele veio tentando me seguir. Tentando me seguir, tentando me seguir. É história, é história mal contada. Então vamos mexer de mulherada isso aqui, hein? A pavão... Hã? Hã? Mulher... Amigas? Mulher. Não, mano. Caralho, velho. Tem o grame em tudo. Pra fazer um céus? Eu entendi a referência. Milionários, onde vivem? O que comem? Onde habitam? Saco do céu. E se tem um bagulho ali? Nossa. Passa o meu tênis aí, não. Tô cheio de picão, viado. Quê? Isso é uma bichona. Eu entendi, mano. O bagulho do céu madruga. Eu sabia, velho. Eu sabia que ele tava envolvido nisso. Não! Socorro, socorro, socorro. Ah, me burrou. Me burrou. Boa! Ah, vai, garceira. Dentro? Hã? Ué? Deixa eu ver, deixa eu ver. Vem aqui. Eu ia mostrar pra você, mas você não é caçador, mano. Não, pode dizer. Alô. Dá um vídeo aqui, ó. O quê? E seguinte, gente. Igual a gente ia comentar no vídeo anterior que o Renan, a gente foi lá. O Renan tá me dando essa força. Obrigada, tá? Mas, ó, a gente foi lá viajar. Que você vai querer ir pagar merda. Ai, que delícia. A gente afasta pra lá, Renan boi velho e nojento. Bom, dois pistão trabalhando simultaneamente de 400 cilindradas, mano. Ele é o alfabeto, o aluno. Ele é o manual. Sempre deu um degrau maior que... Não, pera aí. Deu um passo, marca a perna. É isso, mano. Sempre deu a perna maior que... Não. Pera aí, velho. Tá ganhando mais que 100, porque ele comprou a Falco que você comprou a 100. E meu salário, ó. Falco versus 160. 360? A Falco ganha, né, velho? Arregou! Eu ainda tenho uma vantagem. Eu chego na linha de chegada primeiro, porque ele vai estar sendo enquadrado. É, é, é. E sabe o que é legal? O portão tá fechado, não. Por isso, eu tava aqui dentro já. Acertou? Acertou? 20 anos, ele realizou o sonho dele, que é ter a moto que ele queria tanto, mano. Essa Falco. É mesmo, é mesmo. O Coronado tá com uma 160, já evoluiu. O Léo tem a XJ Hunt e a CB1000. E mais algumas motos que eu sei. Caralho, dominou. Isso é moto. Oi, Dardinho. Uber. Oi, Dardinho, já. Ah, não, velho. Você quer que eu tenha filha, não? Não. Pra ficar... Eu cuidar dela? Não. Ah, pronto, Dias. Queria não brigar. Nós joga ele aqui dentro. Tá louco? Vamos jogar o papai aqui dentro? Ah, não, né? Por quê? Por quê? Por quê? Coitadinho dele. Que lindo, cara! A gente parece criança. Na verdade, ela é. E eu pareço. Acertou? Acertou? O papai sabe que você tá aí? Não. É? É? Esse é o tio mais legal, né? É. Vagabum. Só sei ver agora. Ah, pronto, Dias. E eu e ela juntos somos umas crianças também. Acertou? Acertou? Responsabilidade, né, Pérola? Não, não, não. Pode ficar aí, mas só toma cuidado com a minha filha, que eu só tenho uma, viu? É? Obedeceu, papai? Isso. Não. Isso tem demência? Me pega no colo e joga ali pra você ver se eu não vou adorar. Isso é uma bichona. Seus dois tá muito de gracinha. Nossa, seus dois saiu junto. Investigação. Então vai, continua reto. Vai, anda... Eu acho que é você. Eu vou focar na sua cara. Se não fui eu, já te falei. Ai, que maldade, cara. Isso não se faz. Hoje eu quero saber o que tá acontecendo aqui na cidade do Rio de Janeiro. Alguém bateu num carro e isso é uma vergonha pra sociedade e pro brasileiro, viu, gente? É mesmo, é mesmo. É uma brincadeira, é uma sacanagem, né, meu? É uma finalidade de seu carro. É muito vaga! Mas eu reposto! Você... Ela encontrou a menina deitada no chão e falou que a culpa era dela, amor. Foi na tela que dá trabalho, meu filho. Você pegou meu carro? Você não tava no primeiro dia que pegaram meu carro? Exato. Não, eu não tenho cara de ser suspeito. Você pegou minha BMW? Eu tenho filha. Tem, tem, tem. Renan, faz caminha e vou cavar, não faz caminha. Ah, não! Minha irmã e o Renan. É um caso sério. É, realmente. Eles tão fazendo piquenique só os dois. O motivo é suspeito. Te chamaram? Não, me chamou. Te chamou? Te chamou. Mas você não cobrava por causa do seu irmão ou por que não te chamaram pra comer? Ah, não. Olha lá, comida na boca. Ah, não, viado. Que vira doido. Eu vou tacar um chinelo na cabeça dele. Eles tão deixando a gente sonhar. Ele é um safado que fica levando ela pro mato pra fazer trilha. Tá fazendo outra coisa. Tá fazendo neném. Opa, opa, opa. Os alaló. Se vocês tão se pegando, é a hora de falar agora. Ah, tá maluco? Eu não tava esperando. Eu subi só pra fazer um vídeo pra cantinando de vocês. Isso vai ser motivo de investigação. Mano, não tem problema, tá ligado? De verdade. Eu só quero que valha, né, mano? Foi você, coronado. Ah, então vou falar. Fui eu, viado. Filha da puta. Fui eu. Fui eu. Fui eu. Tonto. Senhor, eu vou arrancar do seu salário. Já não tem nada. Vai ficar dois meses sem trabalhar pra mim. Isso que é bom trabalhar por hobby. Não, mentiroso. Você falou que você não vai ficar por nada porque você tá me batendo. Não. Você é mentiroso. Peguei no eu. Mentiroso. Não, não faz. Olha lá atrás. Vem velho, eu já tenho a minha. Eu não quero saber de mais um. Já tá me dando dúvida de cabeça demais. Não, não. Tipo assim, você não ia pegar o meu carro da minha garagem e colocar lá em cima. Aí eu ia. Você é suspeito, tá? Suspeito. Você é suspeito. E aí, eu falei, é? É? Vou defender ele, viu? Vou defender ele? Meu papo já não me defende. Mano, cruza. Não, mas calma aí. Ah, pronto, diante. Eu não bateria a parte esquerda traseira do carro. Então passa a su... Isso aqui está suspeito demais. Lembra que no começo do vídeo eu falei que tinha sido eu? Foi o Brunão, ele me pagou cem reais pra falar que fui eu. As baleias costumam flutuar todos os dias no seu lago. Isso aqui, ó. Você sempre segura aqui, ó, olhando. Às vezes as orcas encalham na beira do abismo. O valor da... Esses caras tem umas deficiências aí. Eu vou fazer uma pergunta. De verdade, mano. Ah, não. Tem duas chaves nela. Só esquece a tampa da turbina, viu? A chave reserva, tem a chave reserva que é lá dentro. Então beleza, então. Pode pegar quando você quiser, tá bom? Como é que bom nabrar minha irmã? Pode pegar quando você quiser, tá bom? Como é que bom nabrar minha irmã? Que moia! Que você... É um prazer, né? Mais ou menos. Vou ter que ficar. Mano, eu também acho que foi. Vagabum. Vou ver. Se saiu errado, é o coronado. Tá rindo por quê? Relaxa. Eu tava de madrugada. Eu vou saber. É isso que eu te pergunto. Eu é que eu te pergunto. Taca Tamires. Taca Tamires. Fazer besteirinha. Ah, rapaz. Besteirinha. Nem pai, já casado, já? É? Foi você mesmo? Você falou que não tava... Suspeito. Mentiroso. Você tá mentindo, sabe por quê? Porque não foi você, fui eu. Ah! É, mano. Eu assumo. Foi eu, mano. Porra! Cadê o batido? Nem vi o batido. Dependendo do batido, fui eu. Eu sou de uma pessoa. Você. De mim, meu Deus do céu. Não é porque deu uma profundidade de 3 milímetros na lateral esquerda do carro. A parte traseira... Mano, o cara não sabe onde bateu. Às vezes pode ter até passado por um leite. Eu vou receber motinho, mano. O tempo tá... Sabe aquele tempinho do Bradinho? Tá pego o tamanho? Do cavalo? Passou voando. Ah, passou já. Bem-vindos a mais Caçadores de Lendas. Nermos! Nermos, bagulho. Dizem que tem uma entidade aí. Eu falei pra ela não vir. Temos aqui também o Renan, o Fiorini. É. Depois do boquinho sou o mais bravo. Eu sou forte pro natureza. É isso, velho. Óculos de visão noturna. Ah, não. Eu ia nervoso, velho. O importante é estar trazendo conteúdo novo. Estonks. Falam que é espírito e eu já... Eu já sou o mais bravo. Você não é o mais bravo, mano? Sou mais bravo, mas não quando mexe com espírito. É, vem, 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 vem. É um cara, é um homem. É um cara ali. Eu vou lá perto. Tô, toma minha arma. Vai lá não, rapaz. Tá louco? Dê se o que Deus quiser. É tudo preto. Ai, desgrama. Sai fora. Caramba, rapaz. Ai, caralho. Porra. Ai, tá desgrama. Mexeu, mexeu. Fudeu de vez. Viado, tá a lei. De novo, cara. Ah, esse óculos aqui eu vou falar pra você depender dele eu vou morrer. Eu tô meio suspeito de falar, então eu tô saindo de pininho. Então vai tomar qual não? Também? As perguntas aí eu faço as perguntas aqui e você fica quieto. Vagabundo. Em minha casa porque o meu horário de serviço é até seis horas. Se deu seis horas eu subo. Calma. Você estava em casa no dia 23 às 11 e 28 da noite? Eu tava, eu moro aqui, né? Dani, você saiu com o Renan escondido nessa madrugada? Dani. Nessa madrugada não. Nessa madrugada. Opa, opa, opa. Você é suspeito, tá? Você era o mais suspeito dessa casa. Eu? Brincadeiro. Meia pau. Coronado, o que que você acha? Chama, chama. De fazer um... Nossa, Renan. Ah, não, 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 para, meu. Nossa, o céu, viado. Tem demência? Que foi? Sal. E aí, mano? Olha que nozinho. Falou? Meu sufoco, foi que eu virei pra te esquecer. Suspeito, hein? Apaixonado, não pensa, vamos abordar. Meu lugar é aqui, ó. Ah, os dois, olha. Suspeito, é Sky, né, Sky? Já faço pra lá, Renan boi velho e nojento. Rapaz, é outro. Sei que tu adora pirão. Como que é que ia acordar com quatro caras te olhando assim? Esse cara é vaidolo. Oh, Léo. Oh, Léo, Léo. Léo, Léo... Oh, Léo, Léo. Léo? Sumiu? I will want you love me. I see you. I need you. Léo? Peguei no erro Chorando Acho que o problema era eu O motivo é suspeito Porque alguém bateu Minha BMW Quando eu vi eu não acreditei O que aconteceu aqui na minha BMW Olhe aqui E isso vai ser motivo De investigação Não tá mais lá e ele veio parar aqui Alguém pegou do meu carro Dali até aqui E bateu o meu carro Está suspeito isso Muito, 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 muito Renan Por a sua experiência de sítio Ou é o próprio dono que pega e desmonta tudo Pra ninguém pegar madeira, sabe? Ou é alguém que vem da maldade mesmo Não dá pra saber Ou minha experiência de caçadora Que tinha uma casa aqui e agora não tem mais Puta que pariu, são gente Sobreu só o banheiro, mostra aí E olha, cabelo Não dá, não tem Não há coroção Não há coroção Puta aí As madeiras estão aqui Então o roubo não foi Qual mais? Qual outra coisa que pode ser? Mano, eu acho que o cara demuniu a casa Tem que separar tudo Você acha? Não Tipo, uma coisa boa Sempre que a gente vem É a união nossa, né mano? Sim Todas as vezes que a gente vem aqui A gente vem entre amigos Entrar em equipe Isso é legal também, né? Que bom, amigos Isso Minha irmã tá aqui, né? Eu acho que o Renan quer ser o meu cunhado Nem a pau Eu acho que meu amigo gosta da minha irmã Esse dia eu vi a Dani nos quartos lá em cima Mas esse dia eu vi a Dani pegando um biscoito Tá maluca? A minha irmã ganhou o presente do Renan dos Estados Unidos Você ganhou? Não Boquinha ganhou? Não Tiago? Não Ninguém, mano Festas na casa do Renan Mas não tá? A Dani tá Tá maluca? Eu prefiro, juro A minha irmã namorando Um desconhecido que com você Ah, não, velho Você não tá namorando a minha irmã? Não Mentira Coloca vários takes Que vocês hoje estão lado a lado Em várias situações Várias Existe, mano Só que na frente O Renan Você viu o Jake Ele gêna Ele vai pro lado Vai pro outro Danã aqui Danã é isso aqui Vai ia doido Mongoloide Fica aí quietinho 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 Eu vou comprar um alimento pra você Tá bom? Vou comprar um joguinho novinho pra você jogar Tá bom? Tem demência? Isso aí Compramos o tal jogo aqui, ó Comprei o Far Cry 6 Não comprei o Resident Evil Que eu tenho medo de jogar Então A não ser que você for jogar comigo Eu já amo, bata A não ser que você for jogar comigo Eu já amo, bata É muito suspeito essas coisas, viu? Antiguita Mas onde você vai? Não lhe interessa Que que é isso, mano? Maravilhosa, bebê arrago, gente? Achei lindo demais, gente Que arte que é essa? Onde você tá aprendendo essas coisas? Não sei Ai, que maldade, cara Isso você faz Gostou? Peraí Ah, não Tem luz? Ah, lá sim Se você acha que eu devo fazer isso em outras pessoas Olha quantos dívidos que eu ganhei As tons Tem que fazer com o titio Renato Meia pau Não tem que fazer com o titio Renan Não, não precisa, não Ó, tem a tia Dani Que vocês podem trocar maquiagem É verdade Isso é só um pedacinho De como é que fica com a pérola aqui, ó Com o chiquinho É? Renan, sai daí Renan O que que significa isso aqui? Para, Daniela Que boa é essa aqui Ah, vou falar Minha igreja Essa tal de Dani Aparecer na minha frente Eu acabo com ela Renan? Não dá Ah, vai cacera Para, Daniela Eu comprei especialmente para ela E eu espero que ela goste Ah, que lindo, cara Esse meu vizinho eu já vi nessa calça É roupa? Oh, 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 oh Safado Funhofe é tipo assim, meu Deixa quietinho Deixa de jeito que tá É, eu tô, eu tô tipo Não tô procura Não tô nada Eles tão deixando a gente sonhar Quando o Gui termina Eu termino Quando o Gui começo a namorar Eu começo a namorar Agora todas as peças assim Cachara O quadro e tal Tá quebrado É, antes que o pessoal vim falar assim Ah, porque você não dá para o Diego Não sei o que O Diego ia... Tchau Tchau Então, mano Você aí Na sua casa Que sai para colocar a descrição a ar Se você escrevesse no chão assim, ó Prego Prego Passar assim em cima Por lá Pegar uma formiga meio excitada Já furo também Isso aí Isso aí vai ser motivo de investigação De investigação Meu celular caiu do bolso Pô, cara É de novo Mano, juro Olha isso aqui Ai, meu Deus do céu Meu iPhone doce Cupim Cupim Ó, tá tudo arranhado Quebrado Mas tá funcionando, ó Você vai tirar uma foto Tipo 3D agora É, vem, vem, vem Mano, eu não comprei esse celular Não faz, sei lá Não faz dois meses Que eu comprei esse celular, mano Meu dinheirinho Eu perdi meu dinheirinho Mano, dois meses Que a JTR Store E agora eu vou ter que comprar Outro celular com esse Vem, ó Pim Cupim Cupim Renato Cupim Preciso de dois do iPhone, tá ligado? Faz isso Você vai pro meu quarto, ó Meu quarto é ali Chama É esse lugar que você tem que ir mesmo Eu entendi a referência Esse aqui é o quartinho do amor Esse aqui é o lindo amor Esse aqui é onde a gente vai fazer nosso fio Não, rapaz Você vai dar uma fideira, né? Você pode dar pra mim, né? Tchau Isso é uma bichona Acabei de comprar uma bike motorizada Acabei de comprar Ué Tá louco 2,600 E eu deveria aluguel Chama É isso que eu ia te falar Legal e bonito Já tem cinco da casa que tem motorizada já agora Eu, Gabis, Renan, Júlio e Teco Porra, tudo isso? Então, né? Compram também pra lá e fazer rolê, mano De motorizar todo mundo Tá louco, eu tenho três motos Não consigo usar uma É mesmo, é mesmo Tomar a trem Saiu fila da mãe Vai comer ela na casa do cara Ah, vai dar Nossa Isso tem demência? Essa casa está abandonada há mais de 15 anos, mano Ah, porra! Hoje eu tô com o mais brabo dos caçadores de lenda Boquinha Eu já sou o mais brabo De dia de boa, né, mano, visitar ela É mesmo, é mesmo Iam começar, aí pararam Aí veio o tempo, tentaram continuar de novo E agora não conseguia É verdade Quer dizer, às vezes não Perigosa, né, que senhor Ah, filho É perigoso, ah Qual a ver com o Vitão vazou da boca, viado Cagão Ah, não passa Eu tô achando isso também? Porque ele tá gordinho O que foi, mano? O que foi, mano? O que foi? O que foi, mano? Lá no fundo, nossa, você nem pôr lá no fundo Tô indo, mestre Eu acho que não é dinheiro Porque se com o dinheiro O cara fazia uma casa menor E terminava ela, né É Realmente Oi, meninas e meninos Tudo bom com vocês? Isso é uma bichona Isso vai ser motivo De todo mundo ficar maquiado aqui hoje É mesmo, é mesmo Maquiado Ah, rapaz Você não quer o presente que eu vou te dar? Eu quero o presente agora Hum, estou Menino da porteira Ei Você gosta de boneca? Mas não estirrou? Não Ó, vem aqui O seu pai Ele não entregou pra você É mesmo, é mesmo Deixa eu ver Não Ei Nossa, eu vou pegar então Não, me dá, menina Eu pego você e a boneca inteira então já Vem aqui Você é minha boneca Que maldade, cara Isso você faz Cara, eu quero brincar, Tio Renan Desculpa O Renan não pode ter fim, não Ó, alô, Dani Tá malu? Fica tão bem, né, menina Aaaaaaah Yes 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 Hey, deixa eu dizer Deixa eu dizer Desmarou você Isso aqui Eu não vou levar a carteira Se eu não sai Eu vou levar a carteira Não vou levar a carteira No dia que for seu dia Esse apagamento Eu vou esquecer minha carteira também Meu irmão Minha irmã pra fazer isso não deu muito certo Parecia que ela não tinha lavar o cabelo faz dois dias Isso aí vai ser motivo de investigação Eu só não vou porque eu já não tenho Acertou? 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 Eu peguei um parceiro aqui pra passar o mesmo vergonha que eu O mesmo teste que eu É? É? Pô, vamos ali naquele sofá dali É onde a maquiadora quer, não é? Acertou? Isso aí eu sei Vou chutar É... Massa corrida É mesmo, é mesmo O que é isso? Batom Eu não quero passar batom Batom, gente Passando batom, você? Vai ser motivo de investigação Perfume Até igual cachorro do Edshop Para, caralho Ah, não Não, não fala Black Luminous Black Luminous Gente, é maravilhoso aqui Fixa muito bem Você consegue tirar com uma faculdade E dura sete dias, viu? Aí, deixa eu ver Nossa, Leonardo Isso é uma bichona Você ficou A Letícia de barba? É mesmo, é mesmo Moça, é bagulho escuro danão Vem, eu vou lá Tava aqui, já Se tiver muito comentário aí Se vocês quiserem aqui Então, de noite Vão sozinho Eu não vou não Você vai com nós também, filho Meu celular, miado Ai, meu Deus do céu Meu iPhone 12 Cubim, cubim, cubim A tela, ó Tá tudo arranhado e quebrado Mas tá funcionando, ó Você vai tirar foto tipo 3D agora Arrastou muito? Pra caramba, velho Eu vi ele arrastando daqui Ah, seu zóio Juro O homem tá falando História mal contada aí Ah, pronto Não quer ligar agora a moto Ai, meu Deus do céu Fala um tempo Que eu não derrubo O celular de moto, hein, mano Nossa Isso, derruba o seu também Não Parece a semana do azar, viado É mesmo, é mesmo A Nora e a sogra Peguei a minha filha E a sogra junto Isso é motivo de investigação Tem coisas que ela sabe Que muita gente não sabe Qual dos filhos Você acha que é o preferido De mãe? Eu lá Renato É verdade O Renan chega Eu tô lá na Adri, né Tô comendo De repente a Adri faz assim Dá seu prato, Dani Renanzinho Você quer isso aqui? Calma É verdade que você vai morar Com a Adriane Não é que eu... Responde certo Ah, não É que tem meu canto lá Tem roupa lá Tem roupa lá Ah, essa daí eu não tô sabendo Suspeito Então você moraria na casa da Adri É verdade que você vai morar na casa dela Viva o posto do ar Tá convidado Opa, opa, opa Não é sua mãe, é tua sogra Ô, é tua colega Sogra também Ah, bagaceira Vou ter que emprestar o veículo do meu amigo Eu não vou deixar Não, não faz Para a planilha dele Esse vídeo Não é possível Que eu dei pra ele É... O quê? A bomba que puxa a gasolina Ela queimou Cupim, cupim, cupim Eu queria muito Muito, 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 muito Muito, 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 muito Muito, 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 muito Muito, 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 muito Eu já tô ficando um puto já Meu irmão Mota, Bruno Ô, louco Tá forte? Tá, porra! O Renan, nem que ele quiser fazer esse vídeo Um dia ele não vai conseguir fazer só Deu trabalho Eu consigo Vai ter que me chamar Pra eu poder ajudar ele Se ele quiser fazer um igual, né? Nunca Nunca, nunca Essa pedra aqui pesa uns 100 quilos Pesa uns 100 quilos Você tá forte, hein? Você tá forte, hein, pai? Cara, sua boca, demônio Pedorei Eu tô brincando, galera É meu irmão Eu já sei Ó, vai, que braviado Eu não vou cair nessa, vai Então é o seguinte Vamos montar ele? Vamos deixar ele todo montado Nessa não cai mais Zero, mano Você entendeu, velho? Você tá brabo? Eu já fiz maquiagem no meu pai Ficou tão feio Que pareceu uma margarina É verdade E aí, eu tô com você Nossa, é malandro Igual o pai, viu? Acertou? Acertou? Eu ia andar com ela De andar Fazer barulho Tá maluco? Estão pressionando nós Não Deixa jogar Você tem que olhar pro chão Pra você não pisar E a gente cuidar de nós É É Pai cuidou de você Ou você cuidou dele Dos meninos? Como que foi? Ele cuidou de mim E os meninos? Não Que desgraça Misericórdia Acelera aqui Muito forte, mano Tô brabo demais Gabi, com 21 você vai tá preso com ela É mesmo, é mesmo O coronavírus dele tem um jeito assim Em meio de forgar Um léu Um aranha Um aranha Um para-ruzo Põe a cabeça aqui então Põe aqui Ah, é o seu Tem demência? A única coisa que você não precisa mexer na cor Porque essa cor é linda Não, a cor preta é linda Não, eu te juro Eu ia pedir sem envelopar Ó o cara correndo do veloto E Marcia A sua nota vai ser a mais importante de todas Por quê? Porque eu quero que você fique aqui, ó Que na hora que você vê ela Você vai falar É nada Eu entendi a referência Entendi, eu saio Os bandidos Marcia, é verdade que bandidos É em quadro Que coisa é Essa moto aqui vai ser apreendida Vai ser motivo de investigação Não investe pro Diego só É, essa aqui você não pode estar Olha lá Começou Começou já Quero alugar o autódromo Pra mim pegar o meu Opala O meu Lancer Fazer um rastro contra o carro do Thiago O Gol, o R8 Também com a Dani Não Não, não, parça Não, parça Você tem demência? Tá divertido Não, acertinha uma perda Que você tá meio velho O Thiago tem 32, né? É? É? Se eu tenho 31? Caralho, tá com delay? Olha o jeito que o Thiago tá Não busca Olha isso aqui, velho Tá louco? Mano Mano, esse é o único carro do planeta que eu também consigo se ler Nó Tira 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 Seguinte, o que esses caras pedir aqui, ó Pode dar tudo o que eles quiserem que eu vou pagar É? Um coco agora rapidinho Nossa Eu não vou deixar Dá pra andar Não muito Nossa, quebrou o caco Não dá para Eu posso comer aqui? Então, ó Calma, calma Calma Nossa, nem vai sentir Eu fiquei tranquilo Eu fiquei só em observação E eu também E eu também Assim, vou ser sincero Eu não quero ser aquele cara chato Certo? Mas já sendo Ei Não quer o seu fariná Aham Você não quer o seu fariná Acertou? Acertou? O que você falou? Amizade grande Amizade grande Que colorida Nós não tem mais amizade? Temos também Você ainda beijando minha irmã? Não Na boca? Não Tira na roupa? Não, não Ah, não Você está beijando minha irmã? Não estou Mas na verdade, viado Isso aqui está suspeito demais Eu prefiro, juro, a minha irmã namorando Fundo desconhecido que com você Mas sua irmã está namorando já, né? Ah, não Ah, não Você acha que não está se Instagramando o julinho lá? Puta que pariu Eu sou o Relato Fifi Viado, eu sou o Fifi, eu sou o foqueiro, viu? Também É Você é forte, né? Então vai na exode XJ, então não tem erro Se acontecer alguma coisa Só a gente corre, velho Mas não vem porque é cagão Então vamos para lá, senão vai ficar muito, muito mais tarde Aí eu não tenho mais coragem Eu sou o Viado Vou na busca de comprar um Play 5, tá? Vai com Deus, tá? Eu sou rica! Vamos com nós ver um negócio? Vem, 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 vem Vai curtir Opa, opa, opa Friend Family, viu? Esse vídeo Eu entendi a referência É tinta, é tinta Eu vou comprar um alimento para você, tá bom? Vou comprar um joguinho novinho para você jogar Ixi, que onda é essa, meu irmão? Se no caso não Se no caso não é machado na bolsa não é descompra, tá bom? Mentira! Não comprei Resident Evil porque eu tenho medo de jogar Então a não ser que você for jogar comigo Ai, ai Daí. Tá indo aqui. Não é possível que o Renato tá comprando todas as coisas devendo Serasa. Devendo para o Barzinho ali na esquerda. Uh, avatarzinho. Anatarzinho. Ô, senhor. É mesmo, é mesmo. Eu quero comprar um PlaySระ e jogar pão vermelho. Ah, pega a cena. Fala galera, Renato na área. Nada a ver, irmão. Uau, tá louco, Velho. Ah, não. Eita porra Já colocou a bateria, vamos pegar ele agora? Vai fazer o barulhinho assim, ó E vai pegar E eu tô louco É muito legal E rapaziada, beleza, o seu namorado é na Fiorini Nunca Ah não, de novo não, sempre essa fala de Dani Sempre a Dani Você tem alguma coisa? Mas não é possível Eu vou ter que ter uma conversa com essa menina Mas não sei se o pessoal vai querer que você conversa cara a cara com ela Certamente que sim Ah Renan, você não acha que eu não vou querer conversar com ela Pessoalmente, cara a cara, eu só vi aquele dia Que ela entrou no seu quarto aqui e eu não pude fazer nada Você queria dar um presente pra não estragar o clima Você deu um motivo de investigação Eu vou ter uma conversinha de perto a perto com essa lambisgoia Tá maluco? Braram por causa do seu irmão ou porque não te chamaram pra comer? Não, você não E eu não vou não Eu tenho filha Ele é um safado de ficar levando ela pro mato pra fazer trilha Tá fazendo outra coisa, tá fazendo Enem É 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 Meio suspeito Eu também E eu também Mas é, ela tá gostando De você? Não, da trilha Ah, tá Um paciente pra ela Assim como eu já dei vários presentes Você também Já dei pro Léo Qual? Que? Você já deu Isso é uma bichona Toda take que a gente tá gravando Você tá do lado dela Toda soma Armado, você que tem uma irmã Que um amigo nosso pega Calma Você tá ganhando a irmã dele Você tá ganhando? Não tô Mas quer Não Isso aqui está suspeito demais O maior coisa que eu queria pedir assim De coração Beijo É, tipo Então o que você quer pedir, caralho? Nossa Aqui na frente O Renan, você viu o Jaker, né? Ele elegera Ele vai pro lado, vai pro outro É mesmo, é mesmo Bem-vindos a mais No Caçadores de Bruno Eu sou o terror E essa é uma série Que arrepia Pai de família, sabe? O homem da casa Que delícia Vou dar uma rápida resumida Mas mano É um arrepia Qualquer um Arrepia Qualquer um Arrepia Pelo no Toba Logo aqui atrás Desse milionário aqui Tem uma família aí Eu sei que O Ele É um senhor Não sei Ele 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 E E galera Beleza O nome dos caras É tipo assim Os outros chamavam ele de Bruno É o apelido É o apelido Do cara Não Não É o apelido É que Mano Nada Nada Ou seja Nada E galera Beleza Tá bom Aqui Aqui No banheiro Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Que delícia Um deles Tinha acabado Um desses corpos Eu vou enfrentar ele A gente tá indo embora já Vamos passar a tarde aí Vamos Cadê a tia? Ah, tá chegando Tá chegando já? A gente e você também vão buscar A Nath, você vai vir hoje? Também Uhul Ah E não conhece a realidade E não É daquilo Viver na felicidade E nós pula Que tem idade Pula, tem já Óculos Tá, pega Tenta acelera também Ai, pateu Pateu Aí, ligando, ligando, ligando Que isso? Dani É meu avatarzinho Ah, avatarzinho Nozinho é Dani Tá maluco? Voltou? Eu não vou agora Ah, tá Ei E essas que eu tô cantando? Eu ouvi Você ouviu? Nós tivamos cantando Titanic não Não Vim dar uma festa na nocita pra vocês Saiu o que a gente não é da casa Tá, galera Isso Quê? Nós adora Eu amo Quando sai o fechamento é porque ganhamos dinheiro Uh, bom, mas também é complicado Se você for pro rolê Chama nós Estou Ah, viado Agora nós só temos um camarão de jaguar Ah, viado Tô triste Mano, só dá valor, rapaziada Que não vai embora É, realmente Você precisa que alguém roube ela de você Não Não quero Não Dilvo, dá a gente limpar, coronado É, dá ele limpar Tá louco Ele que a gente pegou no erro É? É Ah, não Cubi 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 Falar um negócio pra vocês Negócio sério mesmo, hein Essas madeiras da passagem As madeiras nas minhas frasqueiras É verdade Cara, demoniu a casa O que é que separou tudo, ó Cê acha? Ele é o alfabeto Eu acho que é oficialmente O fim da lenda da entidade Vem aqui Ih, tinha essa briga também Lá em casa é por causa de mistura Mano, fim da entidade Nunca mais, graças a Deus Nunca mais na mesma coisa Ah, não, velho Entre amigos, entre a equipe Isso é legal também, né? Que bom, amigos Isso Aham Minha irmã tá aqui, né? Olha a cara do safado Do meliante Ó, o danã aqui, ó O danã é isso aqui, ó Nossa, o som dela é muito gostoso, mano Nossa, vontade de pegar no W Pegue aquilo, meu Nossa, não vai trocar mais Não, não vai trocar mais Ó, primeiro Se eu tenho feito um plato errado Eu não tenho como me admitir Só que eu acho que o senhor Eu quero ver você fazer o fechamento Eu não quero mais, tá bom? Não, não, não sei Agora, se você for uma cara comigo Você vira e fala Calma, calma, calma Olha, Dani, eu vou falar pra você Olha, tá chorando já Vou falar pra você Você é a menina que mais trabalha nessa casa E o que? Tá esperando lá Se fodeu Três casas agora Eu vou falar pra você Quem casar com a Dani vai ser um homem de sorte, tá, Renan? Tá, Renan? Porque ela vai cuidar do gerenciamento da casa certinho, Renan Isso é motivo de investigação Agora ele vai ter que cozinhar Pra gente fazer arroz do quartel Entendeu? É muito suspeito essas coisas, viu? só os líderes do caçador vai ter essa e eu botei uma não, você não é líder o cara me mandou um monte de moeda antiga, mano ai, eu vou saber cada um é seu presente Tom? leia antes de comer, vamos ver está engenharado é mesmo, é mesmo é na, faça as honras agora como eu não tô entendendo o que tá acontecendo? Ana, da Ana, da Ana opa, opa, opa você não sai da minha cabeça nem a pau nem que me pague milhões nunca, nunca, nunca eu quero que vocês dê um rolê comigo no meu GTR vai dar merda quantos cavalos ele tinha naquela época? é 500 de roda apenas já tava bom sabe quantos que tem agora? 710 tudo isso? tá tranquilo aqui, viu? tá suave? mentira esse é o mapa do fogo? não, esse é o da fumaça nunca, nunca eu pulo de paraquedas sem paraquedas mas não ando de novo nesse carro aqui não vai sair nem na foto essa farpa aí doeu, mano eu quero ter um golfe e um camaro um golfe pro dia a dia e o camaro pro fim de semana o maluco é brabo ele com golfe de dia a dia e o Gabi e o meu salário, ó legal e bonito da barriga dele olha só a bola morrendo o Renato ganha de novo tá bom Léo, você tá sem dente qualquer coisa assim tipo, botar fogo no quarto dele peguei banana linguiça é fruta? às vezes não vamos testar, mano isso aqui está suspeito demais banana, banana um atrás da outra quero banana que? isso é uma bichona o que é isso que é linguiça? eu entendi a referência o que é linguiça? esprema um limãozinho lá olha aqui o banquinho vem ver porra tudo isso? oi Sky, tira a linguiça da boca Sky vai filha da mãe por que tanta violência? acabou a gasolina daqui, ó fui lá no posto não tem, seu filha da puta tá acontecendo aí, guerreiro? acabou a gasolina do carro sai daí, filha da puta sai capeta seu demônio seu capeta seu diabo não tem gasolina, rapaz não tem gasolina você tá falando o que? acabou a gasolina do carro fica calmo, amigão fica calmo, caramba tá maluco? uma foto prog6 ai meu jesus não renato estou lascado você está devendo para a Serasa? acertou? acertou? você saiu e me deixou sozinho gostou, meu mano? espero que você quer me beijar agora então vem isso é uma bichona nessa distância nossa, errou um cara e aí, boca? é, sabe ele ficar de perto lembrando que eu estou no kit completo da onde, Renan? lojas renatogarcia.com.br está aqui minha loja vai lá amanhã meemb centrada viado, caguei na calça agora deus do céu, protege nós eu agora caguei na calça VM, ela é 6 cilindros todas são ué? nossa, é bug ou eu? buele elétrico, velho dá para você andar para a tamanha andar o ueeeee Demorou não, faz só uma dada e vai lá E o Flamengo é só essa tal de Dani Aparecer na minha frente, que eu acabo com ela Ah, tô de zoe Hoje eu vou dar um presente De uma pessoa bem especial pra mim, que é a Dani Ah, o Renato ficou com ciúme Ele, ele achou que eu fosse você É, eu olhei de longe a Irene e falei assim Ué, a Dani, igualzinho, véi Você fica me dando presente e depois eu te dou de volta Não, mas esse aqui é um negócio que eu gosto Você não dá nada, você não dá nada Ei, Renato, esse bagulho que eu já vi na sua calça Ai, que delícia Ei, Renato, esse bagulho que eu já vi na sua calça É roupa? Não, não Isso é motivo de investigação Ai, nossa, Renato, obrigada Vamos A gente afasta pra lá, Renato Gostei Nossa, ficou nosso dano, céu Eu andando noca legal? Noca lindo Noca lindo Isso aqui está suspeito Demais Vai voltar na lenda da estrada amaldiçoada Aqui tem coragem Um cagaço Eu falei pra ele, eu não quero ir Ele falou, você vai? Não Ah, não Gada, a Dani odeia isso Ela morre de medo Tecnicamente, mano, é uma estrada Fala, não me diga Inclusive de noite, tá ligado? Pra vir oferenda, tá ligado? Eu não julgo, tá ligado? Tudo bem isso, tá ligado? Tá ligado? Sim Sorte que a moto ligou Glória a Deus Glória a Deus Mano, aqui atrás, que louco Tão de mulher que cabem aqui atrás Eeeh 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 Os tonks Coronado fica Ou elas vai quebrindo meu colo Eeeh Não, não faz Eu acho que o povo deve estar pensando assim Ué, mas eu acho que eu já assisti esse vídeo Ah não, é outro carro É mesmo, é mesmo Mano, você viu o preço que está gastando? Tá sete reais Vai ser motivo de investigação Usar o carro, tipo, sem medo, tá ligado? De verdade Ah, eu vou deixar em mente, então Não, contrário Nove horas da manhã eu ligo o Camaro Aí Isso aí é o Rami, não é o Camaro Pode pedir um favorzinho? Qual? Você não deixa o Renan jogar? Não, não faz Eu vou contar uma novidade que vai acontecer É carro novo Você vai me ajudar Porra Eu quero explicar o porquê eu quero comprar esse carro Você tem dinheiro, você quer comprar mais um Eeeh Ai, que bem Posso tentar? Meu dente ficou Nossa, é do... É, mas... A Câmbi Ai, que delícia O que você está fazendo? A região não vai ver se for a RF250 É? Isso aqui Estão namorando? Seguinte, rapaziada Eu vou te acesse, se eu responder primeiro Depois eu respondo e falo o meu atento Eu estou, hein? Ó, fi Eu estou, tipo... Não estou procura Não estou nada Eu estou, mano, focada nas minhas coisinhas de trabalho Não, não chora não Não chora não, Renan Ô, Renan Tomaram os olhos Já entra aqui atrás aqui, Alex? Se não souber, abriu É, aperta isso Aperta e puxa Não, você tem que falar japonês Sei, cu dói Fala, fala aí Ó, vai tomar o teu... Entendi foi nada Ah, vai falar que nunca maquiou ninguém Ah, sai daí Mas, ó, Gabi, hoje Vou te passar o pincel Não, não, não isso Ai, que delícia Último, o que que é isso? Ah, tá mod não, Renan Igualzinho, velho Isso aí Vamos separar a equipe pra ficar um pouco melhor? Vamos Dani e Renan Vocês visualizam Essas duas primeiras casas, certo? Só vocês dois entram lá dentro É, pra ver se vocês acham algo diferente E aí E aí Tá me tirando Mas se molhar o câmera bem Eu vou dar uma pedrada Ai, que gantoso Ai, que gantoso Ela acabou de se secar Obrigado, como está aí? Ai, eu tô sem roupa Ué, não tá não Você tá com roupa aí Ponks Nossa, o Thiago tá muito gostoso Vai ficar com vontade de entrar mesmo Dane, você foi safadinha Suspeito Não vale mudar o comentário depois Fica lá escrito editado, viu Então não adianta mudar depois não Nossa Poxa Oi, o Thiago ia subir em cima da sua bola Ai, que maldade, cara Isso não se faz Medalha, então é minha, vencedor Tem medalha? Tem, só pra mim Stones Lá no rio agora Ai, filha, dá Nada é matado Ai, que susto Fizendo pedaço de pau Fico batendo no meu pé Isso é uma bichona Não, meio pular fazendo uma manobra Legal Manobra, você tá de apê Não tá de discreta não, caralho Japonês aqui Vixe Maria, hein, japonês Japonês não tem gosto bom Japonês gosta de comer cachorro Nossa, sério, Léo Mano, veloce, furioso, nato Eu já tô vendo aquele aeroporto Eu já vou arrancar dali Eu consigo Bem-vindos a mais um caçador de lenda Deixe o que Deus quiser Não, desculpa, eu sei que você queria ir Dá pra eu assistir Não, 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 é só nós É só eu e ela, mãe Viva a mãe A gente vai de XJ6, turbo na estrada amaldiçoada Vai dar merda Misericórdia Chegar toda cagada lá Alta, maluco Já tô treinando minha irmã pra futuramente ser um caçador de lenda Nem quero ir mais na lenda Não, não, mãe Vamos dar moral, hein Ai, ele vai descer, não, desgrama Ele vai descer a decidir do capeta Ah, mega feira Viado, esse jota pode funcionar no meio do nada, rapaziada Fudeu de bem Relaxa, eu pedi ajuda Ajuda a empurrar a moto Ah, não, véi Faça algo despercebido E se a gente encontrar alguma coisa, mantenha a calma Minel, não tô vendo nada, ilumina É, tá bom Viado, caguei na calça agora Tem que ser esse tio de mim aí, senão não ganha Já olhou pra alguém e pensou O que passa na cabeça dela? Ai, que gato Renan, faça as honras agora Ela não sai da minha cabeça O culo da minha irmã Sai daí o sapato, ela tá só testando ele Se eles estiverem felizes É, eu não sei se tá junto Mas se estiverem felizes Eu estou feliz porque, mano A gente tem que apoiar, tá ligado? Aqui, ó, o Danan aqui, ó O Danan é isso aqui, ó Vizinha, amorzinho Vizinha 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 Aí, ó, viu, voltou pra irmã dos outros 1, 2, 3 e... Ó, 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 ó Nem o cara é novo ali Pô, que interesseiro Pô, que interesseiro da Rio 8 Olha, foi o primeiro anual do meu também, mano Eu já sou o mais brabo Vinha com o Thiago, mas você é mais novo Pô, que interesseiro da Rio 8, hein? É mesmo, é mesmo Por nada, não Esse é mais bonito que o do Thiago Eu achei Que interesseiro da Rio 8 Não é com você, velho É bonito, viado É bonito É mais bonito que o do Thiago Nossa Quanto tempo você pilota, John? Desde os 15 Desde os 15 anos de idade Eu, desde os 18 Quando você vê um mecânico de Porsche, galera Vocês tomam cuidado, velho É mesmo, é mesmo O Paulinho não gosta de aumentar muito a pressão dela Porque o Paulinho fala que eu quebro as coisas O zóio é um dele Cupim, cupim Ué Nossa, você bugou eu Por quê? Colocava a camanete no guincho Eu achei que eu colocasse a camanete no guincho Não ia ter saveiro curado Não E eu também Não, contrário Ele ainda vai ter saveiro Ô Tá louco A gente vai de camanete Chama um guincho E o guincho leva a saveiro Não, caralho Domidou Você é bota Não, pai Vai lá tirar roda Eu que vou aí Eu quero chegar vivo em casa Vai que Vai que nós não Dois, três e Eu achei trianglinho lá É mó diferente Ele não parava de pé Aí depois eu achei Se você for rápido Não vai dar certo Tipo, não tem nem como acertar o redondo Isso é tipo assim Ai meu Deus do céu Caiu, caiu Tô aqui Olha o horário que é, mano Olha aí Qual é que horas que é? Dezoito e dezoito Seis e seis da tarde, mano Ô cara burro Você pode ver como que o lugar É afastar de tudo Lá em cima Já olhou pra alguém E pensou O que passa na cabeça dela? O que passa na cabeça dela? O que passa na cabeça dela? Renato Garcia jogou para a Gabs A bola batendo a bola da barriga dele Olha só a bola Quem é mais provável voltar com ele? Fudeu Fudeu E? Tita Nadia Amei Por que? Por que? Letícia, como é você? Fia Ah Semana passada Ontem Agora eu entendi Se essa BN2008 tiver no tubo É especial? Deixa eu dar uma analisada aqui Rapaziada Mano, é o banco elétrico, velho Dá pra você andar pra camoinha andar Ueeeeee Dá pra você andar pra camoinha andar Ueeeeee Um salve Isso é motivo de investigação É por isso que ele ganha pouco? Ele sofre muito Ele ganha pouquíssimo É isso que é bom trabalhar pro hobby Ah, agora ele tá O trem vai cair? É, tá vendo? Olha a cabeça do meu pai nadando Vai filmar É mesmo, é mesmo É, mas depois que eu tirar o carro, né? Não sai É, meu passo é ouvido Tô no zoom com o dedo É, eu fiquei bonito e feliz É, é feito É, é feito também É aquilo e lá Tá me deixando? Não, eles tão andando A roda está andando Eles tão rodando A roda está rodando Tá fazendo a função dela Ah, eu sei, olha Agora eu tô vendo Nossa O que? Eu esqueci de apertar as rodas Nossa, o mongoloide Quando você falou que as rodas tão rodando Eu lembrei que ela tá rodando Não sei apertar Esse é o tal do mula Você sabe que ela tá mais alto do lado? Ou não? Tô Eu não Esses caras viram as deficiências, né? Ó, seguinte Você já viram todos os vídeos, certo? Já, tipo, de Porto Rico e tudo mais E esse é o vídeo indo embora Então vocês só viram o vídeo Porque eu fui embora hoje Estou Bem-vindos a mais um Caçador de Lendas Eu sou o Renato Garcia Renato Lange É eu sozinho de Caçador Minha irmã sozinha que nem Caçador de Lenda é Junto com a minha XJ6 Turbo, galera Renato, desculpa Eu sei que você queria ir Já faça pra lá, Renato Boi velho e nojento Viado, o XJ pode funcionar no meio do nada, rapaziada Fudeu Fudeu Ai, tô sentindo o bagulho ruim Tô sentindo Ai, que delícia Eu vou voltar, caramba Apaga aí, só apaga a lanterna aí Apaga a lanterna É um cara, é um velhão, mano Vestido de branco, juro, né Passou por ele Tenta ligar Ai, meu Deus Pai nosso, saindo do céu Saindo de casa, saindo do seu nome Viado, caguei na calça agora Eu acho Eu tô achando Que furou o outro meu Ai, meu Deus do céu Furou Furou, mano Não, mentira É isso mesmo, furou? O vídeo continua? Quando eu vi, eu não acreditei Como é trocar o outro e furar o da frente daí? Não, é, coloca a sabera em cima da caminhonete Tá louco Você fala virada de ano Porque você não sabe escrever rei leão Eu não tropequei nas tartarugas Eu tropequei num besouro que tava no chão Legal e bonito Uma tartaruga não é tartaruga, é quebra-mola É? O que é quebra-mola? O que eu imaginei na minha cabeça Oxi, você vai virar na frente Se vocês viram lá atrás, não é não? Aqui se ela tá aparecendo É alegórico É mesmo, é mesmo Você fala de uma maneira boa Ai, que maldade, cara Isso você faz Agora encontro familiar Renato Garcia Opa, calma Ei, calma Ouvi aqui que o Renato teve uma contusão no joelho Por isso ele jogou errado Olha só, mandou aqui encontro familiar Mandou aqui encontro familiar Joga para a Renato Renato, jogou para a Renato Isso aí vai ser motivo de investigação De investigação Ah, tô de zoe Não é que o aniversário? Uma merda Dana 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 Eu não posso Eu não passo Fala o nome dela Você não sai da minha cabeça Pucu Da minha irmã Sai daí o sapato Você tá só testando ele Tonks Uma carta e uma carta Uma foto Round 6 Não Renato Não 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 quero dinheiro Não quero mais dinheiro Você tá devendo para a Serasa Você tá acertando? Acertando? Tchau